Faixa, eu tô de volta pra mostrar uma imagem tão bonitinha. Vamos falar de uma imagem bonita e curiosa, né? Porque não se espera, né? Curiosíssima. Não se espera que isso aconteça aqui, né? Isso é um bom sinal. Tô falando do quê? Praia da Barra e quem é que tava lá na areia? A tartaruga botou os ovinhos, fez ninho na areia. E o ninho da tartaruga é interessante. A Fernanda Rubenat tá lá porque a tartaruga vai lá e ela cava, né? Ela coloca os ovos, depois tapa tudo. E tem uma história que ainda diz que volta depois, né? A tartaruga volta. Tá aí, professor Fachel, Fernanda. É isso aí, Fachel, Silvana. Bom dia novamente pra vocês. Esse ninho foi encontrado aqui na Praia da Barra na última quinta-feira, no dia 7. E tá sendo monitorado diariamente pelo projeto Aruanã Tartarugas Marinhas, que é da Universidade Federal Fluminense, a UF, e também pelo projeto de monitoramento das praias da Bacia de Santos. Vou pedir pro nosso repórter cinematográfico, Luiz Cláudio Azevedo, mostrar pra vocês o que que acontece. Eles fizeram um cercadinho aqui na parte onde foram encontrados esses ovos, esse ninho. Tem um recado pro pessoal que passa aqui na praia, pra não mexer, pra não fuxicar, porque os ovos estão bem protegidos. Vocês estão vendo aí, tem uma grade também que colocaram em cima e tem esse espaço delimitado. O que que acontece? A gente conversou com uma bióloga, que é a coordenadora desse projeto, do projeto Aruanã Tartarugas Marinhas, e ela explicou que essa é uma descoberta que é uma surpresa, porque a cidade do Rio de Janeiro não é uma área de desova de tartarugas marinhas. Aqui no estado, a única área onde isso costuma acontecer é no Norte Fluminense. E, curiosamente, essa é uma época de pico de desova de tartaruga cabeçuda nessa região do Norte Fluminense. E aí os biólogos acreditam que a fêmea poderia estar numa rota aí pra essa região do estado, mas acabou deixando um ninho aqui na Praia da Barra. Esse ninho foi mantido no mesmo local onde eles encontraram, e aí a gente está monitorando, né? A gente, os biólogos, está todo mundo aqui curioso, olhando, mas o tempo mínimo pra que esses filhotes possivelmente saiam daqui e sigam em direção ao mar é de 45 a 60 dias. A gente vai esperar, e claro, os biólogos vão estar monitorando aqui diariamente. O pessoal que faz exercício, que passeia aqui pela Praia da Barra, está respeitando, até passa, fica curioso, mas olha o recado e respeita esse espaço. Agora, além dos ovos de tartaruga que foram encontrados aqui na Praia da Barra, hoje mais cedo também a gente encontrou um outro visitante, uma outra visitante ilustre aqui na Praia da Barra, foi uma coruja que estava passeando, também posada aqui, admirando a paisagem esse dia, que está fresquinho, não está um sol lindo, mas está um dia bonito, um clima ameno aqui na Praia da Barra. O nosso repórter cinematográfico também registrou esse momento da coruja admirando a paisagem aqui na Praia da Barra. Um dia bonito, um dia tranquilo, para começar a semana, né, Fachel e Silvana? Bom dia, bicho! Eu já vou apelidar a coruja de coruja Silvana. Por quê? Ela fica ali só olhando, só olhando, né? Temos que olhar, Fachel. É, só olhando, só na bicuda, né? Só na bicuda. Tem que ficar de olho. Obrigado, Fernanda. Tchau, Fernanda. Obrigada. Até um dia.